Pessoal, por muito tempo eu venho falando aqui para vocês que o PC SX2 emulador de Playstation 2 terá uma nova interface de usuário, eu venho cantando essa pedra, foi dito lá no FOSDEM, evento de desenvolvimento de software, se eu não me engano, em 2019, foi 2019, 2020, eles falaram que ela viria em uma versão estável 2.0, mas do jeito que as coisas andam, então é provável que a gente veja na versão estável 1.8, no caso, antes dela ser lançada. O que eu vou mostrar aqui hoje para vocês é uma prévia de como está a nova interface em primeira mão, você vai ver aqui em primeira mão a interface QT, e a gente vai dar uma olhadinha no que tem, no que não tem, e o que ainda vai vir, novamente esse projeto da nova interface não está completo, ainda está faltando muitas coisas, novamente é uma prévia, então tenha em mente isso, por hora você vai usar a versão que está de desenvolvimento, vai usar as interfaces que a gente tem no momento, a interface padrão, é assim que estiver pronto mesmo, que for lançado. Eu vou fazer vídeo aqui para vocês, isso aqui é uma prévia, novamente em primeira mão aqui para o canal, para a gente ver a quantas andam, tá? Novamente, gente, se você quiser ajudar aqui o meu trabalho, trazer esse conteúdo sobre emulação, vira em membro a partir de R$ 2,99, você me ajuda muito aqui na produção de conteúdo, você pode também utilizar meus links na descrição para realizar suas compras, você compra a partir deles, gera uma comissão para mim e não gasta nada, beleza? Pessoal, então bora lá para o meu desktop para a gente ver a tão aguardada interface de usuário, que vai permitir que você tenha configuração por jogo, dentre outras coisas, beleza? Então bora. Bom, gente, cá estou eu no meu desktop, tá? A gente vai executar aqui, ó, PCSX2, interface QT, versão de 64 bits, executável aí com a VX2. Vocês estão preparados? Eu estou. Então vamos executar ela aqui, ó. E essa aqui é a nova interface do emulador. Deixa eu puxar mais para cá, né, porque tá minha cara ali. Essa é a interface do emulador, vocês podem, talvez, pensar o seguinte, que ela lembra muito, né, outra interface, tá aí, lembra mesmo. Isso porque quem está fazendo, gente, quem está fazendo ela é justamente o desenvolvedor do Duck Station, né, isso mesmo. A gente tem aqui uma interface bem limpa, bem limpa mesmo, aqui são exibidos os games, né, a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, em Settings, Interface, a gente já vai passar por isso aqui, que tem a lista de jogos, ó. É a mesma interface, gente, que a gente tem no Duck Station, obviamente adaptada para as coisas do PCSX2. A gente pode colocar, direcionar o emulador para a minha pastinha de games de Playstation 2, certo? Ele vai escanear, vou colocar aqui não, ele vai começar a escanear os games que eu tenho, ó. Tem até uma barrinha de carregar, a maioria deles aqui, acho que todos estão em CHD. Aí aparece aqui se é formato de disco e tudo mais. Olha só que bacana, até a classificação, que ainda não está, eu não sei se já está valendo isso aqui, se está de acordo com a wiki, né, do console, mas tem aqui o tamanho do jogo, tem aqui o código do jogo, o serial, a região e a compatibilidade, que é bem bacana. Todos os meus jogos aqui de Playstation 2, que eu tenho no formato CHD, definitivamente reconhecidos aqui, já é uma mudança gigantesca, você não tem a necessidade de ficar buscando arquivo, né. A gente tem aqui a parte de help, que vai dizer informações a respeito do projeto, parte de debug, ferramentas, visualização, você pode customizar aqui, provavelmente vai ter como pôr capinha ou coisa do tipo, né, igual acontece com o próprio Duck Station. Tem as configurações aqui separadas de forma individual. E na parte de sistema, a gente pode iniciar arquivo, iniciar disco, iniciar BIOS, desligar, resetar, pausar, mudar o disco, código de trapaça, tirar screenshot e carregar ou criar um save state, né. Vamos aqui para a parte de settings, ó. A gente tem justamente a interface, por hora está tudo em inglês, tá, não tem opção de linguagem, nem a opção de update automático, ó, isso aqui é uma coisa muito boa, né. Tomara que quando saia de vez essa nova interface, já venha embutido também, né, um sistema de update automático, que é um saco você ficar toda hora, tem que baixar, né, versão nova e saem muitas por dia, né. A gente tem a lista de jogos, como eu falei para vocês, a BIOS, ele já reconhece todas as BIOS, que estão, no caso, dentro da minha pastinha BIOS, você pode ver a descrição de cada uma aqui, ó, ver qual que é, né, qual que é a versão, qual que é a revisão do console, dependendo se vier também, tem aqui a de emulação, ó, a abinha de emulação, você pode mudar, né, a velocidade do jogo, está tudo aqui também, dentre algumas opções que a gente já tem, como os patches de widescreen, é, habilitar, olha aqui, ó, olha aqui, habilitar configuração por jogo, que eu acho que é a coisa mais aguardada, né, que a gente tem, a gente tem aqui na parte de sistema, ó, tem aqui o pulo de círculos, que são os hacks, esse aqui, ó, pulo de círculos, e é o overclock ou underclock da CPU do Playstation 2, tem os modos de clamping aqui também, e a unidade de vetores com o MTVU, ó, nosso hackzinho também, que ajuda muito na performance, né. Na parte de avançado, a gente tem os recompiladores, ó, os recompiladores em conjunto aqui com a taxa de quadros padrão, que a gente tem nos jogos, também as opções de possibilitar as correções por jogo, correção automática, né, e também os patches automáticos que vêm junto com o emulador. Tem a parte de correção específica, né, que já está aqui também, é, por horas, vocês podem ver que algumas coisas não têm descrição, né, elas deveriam aparecer aqui, porém não foi adicionado, como eu falei para vocês, está incompleto, ainda falta muita coisa para ser adicionado aqui. Tem a parte gráfica, né, parte muito importante, ó, podem ver que o nível de offset está aqui. Tem essa opção aqui de integer upscaling, né, que é um método aí de redimensionamento de pixels, a gente pode dizer assim, para uma melhor apresentação, é algo que está presente no Duck Station, né. Tem aqui a aba de renderização, contendo aqui várias opções que a gente já tem lá no PCSX2, na interface WX, né, algumas coisinhas que já tem lá. A parte de hacks, ó, vocês podem ver aqui os hacks, tanto o hacks de upscaling, quanto os hacks convencionais de imagem, né, não foram adicionados ainda, está, não está marcado aqui, vocês podem ver, a gente não pode selecionar. Tem a opção do on-screen display, igual a gente tem, é, agora que já foi adicionado, né, igual a gente tem lá no Aether SX2. Tem a parte de avançado com algumas coisinhas aqui ainda, é, que não, não sei se vai ter outra coisa, na verdade, eu não sei o que é a parte de avançado. A parte de áudio, vocês podem ver que não tem nada ainda, ainda não foi importado a parte de áudio, nem a parte de memory card, né. Fica aqui em close, a gente pode ver, ó, que o jogo será renderizado, tá, será renderizado aqui na tela. A gente tem também a opção de clicar com o botão direito, ó, a gente tem algumas opções, usar o boot default, o boot padrão, o boot rápido, o boot completo, onde aparece aqui a telinha, né, do Playstation 2 icônica que a gente tem, e aqui vai ter a parte de propriedades, ó, que ainda não foi implementado, né. No Duck Station você tem configuração por jogo, né, basta você ver com o botão direito no jogo, clicar em propriedades, vai abrir uma janelinha própria, é algo que creio eu que vai chegar desta mesma maneira aqui, porém ainda não foi implementado, ó, vocês podem ver, ainda não foi implementado, eu clico e nada acontece, ó. Eu cliquei aqui pra iniciar o jogo sem querer, deixa eu dar um shutdown aqui, é uma coisa que deve vir também, talvez, tá, creio eu, talvez deve vir, é, no Duck Station a gente tem uma opção aqui de, as coisas ficam aqui, ó, tipo pra você carregar, parar a emulação, a gente tem alguns ícones aqui, né, coisa que ainda não tá presente, eu não sei se vai ser adicionado, seria bom se tivesse também, é, quanto mais opções intuitivas, melhor, né, mas como eu falei, eu cliquei aqui em algum jogo, deixa eu selecionar algum joguinho aqui pra gente, pra gente executar, deixa eu ver aqui, tem que ter um stand de jogo, vamos pôr o Retina e Client. Vocês podem ver, gente, aqui, ó, a gente tem, eu já tinha mostrado pra vocês, isso aqui já tava aparecendo na interface que a gente tem hoje, né, e é basicamente a interface do Ether SX2, a mesma interface que o desenvolvedor do Ether utiliza, né, em ambiente de desktop, pra fazer debug do emulador e coisa do tipo, né, podem ver, a gente não tem mais nenhuma informação aqui no rodapé, simplesmente a informação aqui mesmo, né, o jogo tá renderizando da maneira que deve, a gente tem também aqui, ó, duas opções que eu não vi, é a primeira de atalho, podem ver aqui de atalho, tá junto também com a de controle, ó, a gente clica aqui, opção de controle, e olha só que interessante, a gente já tem o SDR, SDR embutido da suporte a controle como DualShock 4 DualSense de forma nativa, tem o X-Input, né, que é o que eu vou utilizar aqui, ele identificou o meu controle, a gente vai vir aqui, ó, e o controle aparece, olha só que bacana aqui, e a gente vai clicar pra ver se vai na automatic binding, será que vai? Acho que não vai não, hein, ó, não foi não, deixa eu ver se ele reconhece, se ele reconhece aqui com o meu controle, aí reconhece, ó, mas o automático ainda, pelo que eu vi, não foi, ó, a gente pode mapear o analógico, cadê o L3, 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 R3, L2, L1, Select, Start, R2, R1, Triângulo, quadrado, bolinha, e X, e aqui o analógico, ó, novamente, vamos ver se o jogo já está reconhecendo, e aqui tem a escala dos eixos, do analógico e também da vibração, vamos ver se já está reconhecendo, ó, já está reconhecendo, tá o que? Excelente, 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 vamos dar um new game aqui, pra matar o memory card? Não, não quer não, sim senhor, deixa eu ver aqui os atalhos, usar atalho, não tem atalho, aqui tem ou não, tem, tem sim, eu posso pôr um atalho, como é que eu faço pra desabilitar, por exemplo, eu coloco o Fast Forward, né, cadê o Fast Forward? Cadê o Frame Limit? Não sei o que, bom, deixa aqui, de duas coisas interessantes, gente, a gente pode mudar, né, reconfigurar os controles, durante o gameplay, eu fiz isso aqui de novo, né, porque eu estava com o SDL habilitado, aqui, meio que estava reconhecendo dois controles de uma vez, eu só queria com um X Input, tá aqui o meu controle, certo, a coisa interessante, também, gente, vocês podem ver, é que ele está com o marcador, o contador, no caso de FPS real, do jogo, ó, que é este aqui, é o que tem o Pzinho do lado, o jogo realmente está rodando a 64 por segundo reais, tá, a gente pode também, ó, na parte gráfica, a gente pode mudar, gente, a qualidade do jogo, ali, on the go, é algo que já acontece, se eu não me engano, com a versão que a gente tem hoje, né, da WX, a gente está com a interface atual, é, porém, com, não sei se funciona com o OpenGL, né, vocês podem ver, que eu estou com o OpenGL aqui, e eu posso mudar, ó, eu posso mudar a resolução, durante o gameplay, gente, isso aqui, é um avanço também, muito impressionante, ó, com a janelinha aberta aqui, olha só a facilidade que é, a gente vai subindo, ó, vocês podem ver, que já deu uma queda ali, quatro vezes, se eu colocar em 4K, sabe que roda em 4K? ó, diz que está rodando, e o jogo está maravilhoso, 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 as outras coisas também, a gente pode mudar, aqui também, o que é excelente, vamos mudar o renderizador, ó, também mudei o renderizador, o Svulkan, ó, o Svulkan, durante o processo, eu posso também subir a resolução, durante o gameplay, isso aí já acontece, eu não lembro com o Vulkan, não sei se acontece com o OpenGL, vou deixar aqui em automático, o automático padrão por hora, ainda é o OpenGL, mas está aí gente, está aí a nova interface, tá, como eu falei, não está pronto, tá, não está pronto, tá, não vou disponibilizar link para baixar, nem nada do tipo, que eu não quero, né, ninguém lá, porque o pessoal, muitas pessoas vão encher o saco, o desenvolvedor, reclamar de coisa, que nem está pronta, que nem foi apresentada, oficialmente, tá, então gente, está aqui a prévia para vocês, em primeira mão, a gente pode aguardar, configuração por jogo, não vai ter necessidade de usar, o Spectabs, muitas pessoas usam, estudar aqui no Shutdown, é, configuração por jogo, como eu falei, provavelmente vai vir aqui, em propriedades, tá, pessoal, mas é isso, agradeço demais, todo mundo, que acompanha aqui o canal, tá, novamente, trazendo informações, sempre em primeira mão, é isso, muito obrigado a todos, e fui.